O programa Mais Cultura, que apoia a valorização e a difusão de manifestações culturais variadas, vai aplicar 10 milhões de reais em nove universidades federais neste ano. As instituições de ensino superior, selecionadas em chamada pública, devem executar os planos de cultura desenvolvidos. E a ideia é que os campi funcionem como centros irradiadores de produção artística e cultural. Entre as ações previstas, estão rodas de discussão com mestres de cultura popular e a criação de centros de produção audiovisual voltados para jovens de periferias. Mais informações na página do Ministério da Cultura na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto